Se para tudo na vida é importante ter um plano, confie no Trofa Saúde para escolher o seu. Trofa Saúde Mais é um plano de saúde com vantagens exclusivas que oferece proteção a si e aos seus, garantindo acesso a uma tabela de preço especial para consultas de especialidade, exames médicos e análises clínicas na rede de hospitais de Trofa Saúde. Por exemplo, uma consulta médica de 60€ pelo cartão cliente e 80€ pela tabela particular, agora com o plano Trofa Saúde Mais, fica por apenas 45€. Aproveite a campanha de lançamento com 50% de desconto na primeira anuidade e, por apenas 2,5€ por mês, tenha acesso a condições especiais com o Trofa Saúde Mais. Sem exclusão de doenças pré-existentes, sem período de carência, sem limite de idade e com a possibilidade de utilizar sempre que necessitar, este é o plano certo para si. O seu plano de saúde está disponível logo após a adesão e pode utilizá-lo sempre que precisar, sem necessidade de autorizações prévias. A adesão é simples e rápida e pode ser feita através do website trofasaude.pt, na recepção de qualquer hospital da rede Trofa Saúde ou através da linha telefónica Trofa Saúde Mais. Trofa Saúde Mais. Cuidar da sua saúde é um bom plano. Trofa Saúde Mais. Trofa Saúde Mais.